Fala aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da Oficina L'Artisan, localizado em São Gonçalo Nós estamos mudando de endereço, para quem não sabe, vai lá no Instagram que está o endereço da oficina Ou entre em contato com o telefone aí embaixo, é o 21 96586 1081, via WhatsApp, fazendo o agendamento do mesmo Aceitamos cartões de crédito, muita gente pergunta, a gente aceita cartão de crédito Tá bom? Vamos lá, aqui é o Santana, fiz a primeira parte dele, do vídeo Agora ele está até um pouco empoeirado, ficou muito tempo parado aqui na oficina Dependendo de peças, autorizações para fazer determinada manutenção, por quê? O dano foi muito grande por conta de uma arruela Tanto é que agora todas as porcas são de pressão e estão com trava química E foi colocado, não mais prisioneiro, e sim um parafuso com trava química direto até o coletor de admissão Para não ter o mesmo problema, é que é um motor que vibra muito Então quem viu o vídeo anterior sabe o que aconteceu aí Caiu uma arruela dentro do motor, travou o motor, empenou cabeçote, fez uma destruição total Teve que fazer o motor todo Mediante esse tempo todo foi trocado a bateria Foi feito um reforço, esse aqui está meio feio que eu tenho que acertar ainda Mas esse aqui era só teste, esse aqui é o reforço antigo Não tinha aterramento suficiente para o motor de arranque virar Foi feito um aterramento, o motor de arranque estava muito velho Teve que trocar bend, escovas, teve que fazer uma geral no arranque Mas um paliativo, porque o arranque é original do carro ainda O induzido não está muito legal Os enrolamentos também não estão muito legais Então, por exemplo, agora o carro morreu Por conta da regulagem do GNV, ele só está funcionando o GNV Não está funcionando o combustível Está com vazamento de gasolina O dono vai resolver isso depois Então ele morreu E depois para ligar, fica complicado O carro não liga direito Porque o arranque, ele aquece demais E ele começa a consumir demais a bateria Então ele não consegue virar mais Isso aí o dono vai resolver isso depois Mas foram vários, vários, vários problemas Ainda tem muita coisa para fazer nesse carro Para ver aqui, o reservatório está muito sujo O dono comprou o aditivo, mas eu estou mandando de volta o aditivo Vai ter que trocar esse cavalete também de água quente Está muito empenado ele O reservatório vai ter que ser substituído Parte elétrica, tem muita coisa para fazer Então assim, tem muito serviço a ser feito Sem luz d'água, tudo novo Foi tudo feito da melhor forma possível O carro está funcionando redondinho Sendo que está acabando o GNV do carro Não sei se vai dar para ver aí Aí tem 50 já, PSI Está em 50, está acabando A bolinha lá dentro já está vermelha Se acabar o carro não consegue mais andar Não tem gasolina, não tem GNV Só rebocando Então, estou evitando de deixar o carro ligado Não estou mostrando o carro ligado para vocês por conta disso Para não acabar com o combustível do carro O dono já está ciente Ele já trouxe o carro com essa ciência Foi feito tudo da melhor forma possível Com as melhores peças possíveis O carro ficou show de bola Não fiz taxa de rodagem com ele Ah Maurício, mas você não vai fazer? Sim, se tivesse combustível Não tem combustível Eu teria que pegar o carro Botar em uma plataforma Rebocar para levar em um posto Para abastecer Para voltar Demanda tempo Hoje onde eu estou locado Não tem posto de GNV perto Hoje é dia 3 de dezembro de 2018 Então, dia 4 A oficina está mudando de localidade Está indo próximo ao Guanabara de São Gonçalo E ali tem posto de GNV Tem posto próximo Aqui não tem Tem espaço para mais carros Aqui todo mundo sabe Que eu consigo trabalhar só com carro por vez Lá não É um espaço bem maior Então teria como fazer essas jogadas Aqui não tem como Não tem conversa Não vou pegar o carro Vou levar para abastecer Para voltar É um risco Ah, mas você não confia no seu serviço? Não Mas o carro é roubado Alguém bate no carro É complicado Demais Então o carro já está perfeitinho Troquei A buchinha aqui Do anti-chama Estava muito ruim do cliente Estava vazando tudo Babando tudo Reparos do TBI Trocados Foi reparado Então foi tudo feito Da melhor forma possível Uma coisa que está pegando Nesse carro É o arranque Que não está legal Foi feito basicamente Em um paliativo Depois que ele aquece Ele basicamente Não pega mais Provavelmente Problema já de desgaste Em si Uma peça original Do carro ainda O carro 95 Que provavelmente Foi táxi Então Haja arranque Que aguente Tudo original ainda Então Tudo feito da melhor forma possível Dentro das possibilidades Do cliente Tá É isso pessoal O carro tá show de bola Tá legal Queria ter mostrado Mais coisas Mas nessa época De transição Tô em transição De localidade O carro deu muita Purrinhação Esse carro Deu muito problema Uma coisa atrás da outra Uma coisa atrás da outra Cliente querendo o carro Querendo liberar o carro E cliente novo chegando É muita confusão Problemas pessoais também Saúde Então Muita complicação mesmo Nesses últimos tempos Só queria mostrar pra vocês O resultado final O carro montado E tudo mais Queria ter dado Um talento a mais Nessa carcaça Mas não deu tempo O cliente tá precisando Com urgência Do carro Não tô liberando Desse jeito Já avisei o cliente Que tá pronto E tudo mais Só mostrando mesmo O detalhe final do carro O cabeçote todo Seladinho Todo direitinho Tudo limpo Foi tudo jateado O coletor de admissão Foi jateado Não tem vazamento De óleo nenhum Tá tudo Dentro dos conformes Agora é só o cliente Manter a manutenção em dia Não adianta você Fez o motor Tudo novinho Sentar ali o aço No carro Não fazer mais nada Não trocar óleo E tudo mais Né? Então Vamos continuar cuidando Do pobre coitado Que sofreu já muito A vida dele toda Então O mínimo que tem que fazer É manter a manutenção em dia Tá ok gente? Senão é dinheiro jogado fora Não adianta Não adianta Botar peças de baixa qualidade Fazer tudo pela metade Não vai adiantar É como o Palio Que eu mostrei pra vocês aí Uns vídeos atrás Fez só o cabeçote Eu avisei o cliente Que tinha que fazer a parte de baixo Não quis fazer Teimosia Não queria Que não queria Que não ia gastar dinheiro Tudo mais Fez a parte toda de cima Ficou show de bola Serviço perfeito Continuou fumando fraco Por que? A parte de baixo Estava ovalizado Não tinha compressão Dentro do motor Ah Maurício Mas Você fez assim mesmo? O serviço já estava pronto Galera Né? Desmontei o cabeçote todo Tudo mais Quando eu levei pra retífica Fui analisar o bloco Estava tudo ovalizado O cliente não autorizou Tudo mais Vou fazer o que? O carro já estava na oficina Então Paciência Né? E é isso aí galera Não é só informativo mesmo Pra vocês Mostrando aí o Santanão Estamos deixando a região de Monjolos Estamos indo para o Colubandê É muito mais próximo De muitas pessoas Pra vocês terem ideia Hoje é dia 3 Como eu já falei Tem agendamento pro dia 4 É uma revisão muito grande Então vai ocupar dia 4 pro dia 5 Temos carro pro dia 6 e dia 7 Né? Então já estava cheia a semana Na outra semana já estava vaga Claro Mas Queira a Deus que Fique tudo ok Continue dando bastante movimento Pra poder melhor atender os clientes Colocar elevador Colocar Vários equipamentos novos Já consegui adquirir uma máquina de limpeza de bico Pretendo colocar um scanner bem melhor Né? Aprimorando Eu preciso de cliente Pra poder investir na oficina Muita gente acha que o dinheiro cai do céu Não cai do céu Preciso de dinheiro entrando Pra poder reinvestir Se não tem dinheiro entrando suficiente Só consigo me manter Não consigo reinvestir na oficina Né? Ser empresário no Brasil é complicado Empresário, vamos assim dizer Né? Você tem o seu próprio negócio É muito complicado Você tem que reinvestir É um ciclo que precisa de um ponto de partida Né? Se você tem dinheiro pra investir Beleza Aí se você tá gastando dinheiro todo Aí a culpa não é no negócio em si Você tem que repensar o que que tá acontecendo No meu caso É... Não tenho cliente suficiente Pra poder fazer esse ciclo Né? Fazer obras e tudo mais Fazer grandes investimentos Com muito sacrifício Comprei a máquina de limpeza Né? Mas com muito sacrifício mesmo Por quê? Ah, fulano faz por tanto Você faz por tanto? Não Não faço Não tenho obrigação de cobrir Preço de ciclano Ah, mas o mecânico já trocou isso Aquilo, aquilo, aquilo outro Então Ah, mas vai ter que refazer isso Ah, então não quero não Então Só faço se você for fazer outra coisa Como é que eu não vou confiar no serviço de outra pessoa Igual o C3 que veio pra mim como Já tinha feito limpeza de bico Quando for fazer os testes de bico Tudo entupido Todos Se eu tivesse confiado no cliente Eu teria feito um diagnóstico muito mais Confiado no cliente não Confiado na oficina anterior Se eu tivesse confiado na oficina anterior Eu teria que quebrar a cabeça O cliente ia gastar muito mais com o diagnóstico Porque o diagnóstico não tem como dar o preço fechado Tem gente que fala assim Meu carro tá falhando, quanto é? Não sei, não sei o que que é Tem que investigar Pra investigar demanda tempo Tempo é dinheiro Tem a hora de serviço Pra quem não sabe A oficina trabalha por hora Por hora de serviço Ah, eu tenho um Fire Quanto é pra trocar uma correia dentada? É tanto Quanto é pra trocar a correia dentada do Symbol? É tanto Depende não só do modelo Mas do motor O tipo de motor Por exemplo aí O Picasso O Picasso 2.0 O EW10 A correia dentada É complicado de trocar? É Querendo ou não Tem mais espaço pra trabalhar Do que o K4M O K4M é mais caro Do que o EW10 Pra fazer a troca de correia dentada Por conta de espaço Sem espaço Demora mais tempo Né? Então Vamos aí galera Vamos pensar Repensar aí as coisas Porque a galera É bitolada Acha que o mecânico É lá da época de 1980 e tanto Não Os carros evoluíram Tudo evolui Tudo vai pra frente Tá ok? Vamos Nos conscientizar Beleza? Então é isso aí Falei pra cacete Mostrei só o carro mesmo Né? Não tem nada de mais É um vídeo bem simples Mostrando só O serviço que foi executado Né? E é isso aí galera Não tem muito mais o que fazer Valeu? Um abraço Até o próximo vídeo